Oi, meus amores! Estamos aqui em mais um vídeo no canal! E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, muito trofo, por isso que eu tô falando baixo, gente, porque vai rolar uma trollagem, tá? Com o Joãozão, com o meu namorado. Ele está dormindo aqui em casa, né? Ele veio pra cá essa noite e tudo mais, dormiu aqui em casa e aí, gente, eu combinei de gravar com ele hoje de manhã, né? Por isso que o William já tá aqui. Só que eu tive a brilhante ideia de fazer uma trollagem com ele. Que é o que? Eu vou acordar ele, gente, com várias baratas na cama. Tipo assim, várias, 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 várias. E ele vai quase cair da cama de medo. Só que o que ele não sabe é que as baratas são falsas. As baratas são de brinquedo, gente, é de plástico e tudo mais. Então, tipo assim, eu não ia colocar um monte de barata, sabe, William? Eu não ia ter coragem de fazer isso com ele, não, tá? De... Nossa, imagina, não. Primeiro que eu não ia fazer isso com ele na minha cama, né? Porque depois ia estar com um monte de barata na minha cama. No meu quarto, depois eu nunca mais ia achar essas baratas. Aí, ferrou. Então, por isso que eu comprei várias baratas de plástico. Vou colocar isso aqui, ó. Olha isso, véi. Mano, parece muito, tipo, barata real, véi. Olha isso aqui. Eu comprei várias. E aí, gente, eu vou colocar, tipo, tudo em volta dele, em cima, assim, e tal. E aí a gente pode depois chegar lá gravando. Eu posso, tipo, acordar ele, entendeu? Acordar e mostrar ele que ele tá com um monte de barata. Só que antes disso eu preciso colocar as baratas lá. Então, assim, sem ele acordar. Como eu vou fazer isso? Eu também não sei. Eu vou ter que chegar de final sem fazer nenhum barulho, véi. Porque o João Vítor, ele acorda, tipo, muito fácil. E aí, tipo, eu vou ter que chegar lá de final com as baratas. E depois eu acordo ele. Então, vai ser isso, né? Então, deixa muito like. E, gente, lembrando que o João Vítor, ele não tem medo de nada. Tipo, a única coisa que ele tem medo mesmo é de agulha e tal. Essas coisas assim, né? Quando vai tirar sangue. Só que pensa. Acordar com um monte de barata não é legal. Bem. Desprevenido, né? Tipo, assim. Tipo, eu peguei ele desprevenido, né? Uma coisa tipo, ah, você tá vendo ela barata e tal. Não sei o que. Igual a gente faz os vídeos lá no canal do Pedro. Só que outra coisa é você acordar com um monte de barata, véi. Tá duro. Eu já morri. Eu juro. Eu acho que eu tenho um birpac. Mas, enfim. Deixa muito like nesse vídeo aqui, tá? Se inscrevam no canal pra gente bater 3 milhões. Pra partilhar com todo mundo. E ativa o sininho. Porque esse é vídeo todos os dias a 1h da tarde, tá? Segue lá no Insta. Segue a gente lá porque a gente posta muita coisa legal. Então, agora, a gente vai ter que ir lá no quarto. E eu tenho que passar por duas portas. Pergunta. Vamos para a parte 1. Gente, vamos entrar aqui. Tem essa parte, a parte pior. Porque essa parte faz um pouco de barata. Shhh. Vai estar. O que é de boa. O que é de boa. Tchau. Amém. 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 O que é isso? Tem gente barata. Meu Deus, o que é isso? Tira, Luba. Por que você fez isso? 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 Por que você está gravando? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Tira as baratas aqui, João Vito. Tira. Tira que elas estão andando. Olha lá, aqui. Estão aqui. Tira pra mim aqui, Pai. Por favor. Ai, João Vito. Eu tenho que colocar essas baratas aqui. Estou com medo. Muita barata. Meu Deus. Ele está sem óculos, gente. Ele está enxergando as baratas. Vem aqui. Tirar, amor. Por favor. Por favor. Você pegou. Tem muitas em cima da cama. Ai, nossa. Não me arrependi, gente. Não me arrependi. Me arrependi, velho. Me arrependi de ter feito isso. Juro. Me arrependi. Olha o que é isso, Jesus amado. Ai. Sai daí, menino. Ai. Nossa. Ai. 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 meu bebê está operada. Eu não posso ser agredida assim. Por baratas falsas. Oh. Que hora você entrou aqui? Por que você se faz assim? Baratinha. Por que você fez isso comigo? Baratinha. Eu não vou mais dormir aqui, sabe? Eu não vou mais dormir aqui, velho. Baratinha. Ai. Eu não moro. Ai. É difícil para mim. Nossa, amor. Que brincadeira besta, velho. Amor, você viu? Você acordou com várias baratas? Será que é do lado dela? Eu tenho certeza que tem uma que está viva. Uau. Não. Minha bundinha. Minha bundinha. Aquela coxinha. Minha bundinha. Amor, deixa eu rolar a coisa. Ah. Não. Não vou deixar isso para lá. Não vou mais dormir aqui. Véi. Toda vez que você vai dormir aqui em casa, é sempre a mesma ladainha. Fica dormindo um monte de ouvido. A gente já ouviu de se deixar e dormir até meio-dia, velho. Nossa. Estamos um dia que eu posso dormir. Mas eu vou lembrar você que a gente já gravou hoje de manhã. Nossa. O que é, amor? O que é, amor? O que é? Ódio, velho. Nossa. Asculpa. Deixa eu falar. Fala. Deixa eu falar. O João Vida quando ele vem aqui dormir em casa, eu tenho que ficar acordando ele. Porque a gente fala assim, ele acha que lida na Disney. E aí ele quer dormir até tarde, entendeu? Olha só. Eu acho que eu estou no final de semana. Eu acho que eu posso dormir até um pouco mais tarde. Claro. Enfim. Ele assustou. Você assustou, né amor? Na hora que você achou que era barato ou não? Assustei. Conta pra mim. Assustei. Você achou que era aquela bitelona? Eu estava sonhando que eu estava dirigindo um carro. Dirigindo meu carro. Bi, bi, bi. Dirigindo meu carro. Ela falou na praia. Dirigindo meu carro. Era tão bom um sonho. Ah, você me interrompeu com essa música aí? Sim. Não, eu estava em um carro, em fuga. Oh! Fuga das galinhas. Ai, fuga das galinhas. Enfim, gente. Já assustei meu namorado com as baratinhas falsas. Meu, isso aqui. Mas dá medo? Não dá? Dá, é muito bom. Mas eu assustei. Mas eu assustei mais com o grito do que com as baratas. Nossa, eu nem grito. Eu achei que você estava passando mal. Nossa, eu nem grito. Mas é isso, gente. Já assustei meu namorado. Mas foi só um sustinho. Amor, mas imagina se eu tivesse colocado de verdade. Aí você ia se preparar. Ia tacar umas cigarras aqui no teu quarto. Deus me livre. Eu ia ter um treco. Juro. Você ia acordar com elas. Cara. Gritando. Sabe aquelas gritos de cigarra? Sei aquelas que falam. É isso aí, mano. Mas é isso, entendeu? Foi trollado. Ficou dormindo. Foi trollado. É assim que acontece com as pessoas que dormem até tarde. Para, Júpiter. Para, Júpiter. Para, Júpiter. Nossa, velho. Juro, para. Olha aqui. Eu estou arrepiando. Real. Só de ver isso aqui parece que é real. Para, Júpiter. Já deu para você. Agora a gente pode gravar um vídeo bem legal? Pode. Mas agora o vídeo que a gente vai gravar é de verdade. Louva de Deus. Não, amor. É um vídeo de verdade. Isso foi um trabalho que nem estava nos meus planos. Mas aí... Esteve. Como eu estava nos seus planos? Porque eu já tinha essas baratas aqui. E por que você tinha essas baratas? Porque eu ia gravar um outro vídeo e não era nem com você. Era com a minha mãe. Só que eu falei, minha mãe vai ter um treco. Falei, minha mãe vai ter um treco. Aí você fez com o seu namorado. É. Fiz com o meu namorado. E por que você fez com ela? Porque você é incrível. Você achou esse um treco aqui. Mas eu não ia ser um treco. Você é o rei da selva. Você é o rei da selva. Você é o rei da selva. Então é isso. Deixa muito lá. Perra o seu vídeo. Deu. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal para a gente bater 3 milhões. Se inscreve, gente. Compartilha com todo mundo. E ativa o sininho porque está em vídeo todos os dias a uma hora da tarde. Tá bom? Segue a gente lá no Insta. Segue lá nas redes. E é isso. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.